Pega da cena, meu vaquerinho! Meu nome de live é Chocanudos! Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não me imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando eu me deito, quando eu me levanto Eu choco o meu pranto, você não está Não vou sair sem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Se teu amor, sem teu carinho Sem teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho E na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Se você é amor Não me imagino nem por um segundo Tua voz de Belo Horizonte Liga de nós Quando eu me levanto Eu choco o meu pranto Você não está Não vou sair sem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar Uma boa de Serra de Canabra Vai estar curtindo a gente Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Se teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Chama! Pegada sim! Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Lampião aceso Um guarda-roupa escancarada Me sinto em uma maçada Embaixo de um batom Como disse, eu vejo uma viola na parede A rede convidando a balançar Cantinho da cama, o rádio A meio balão Do cheiro de amor E de perfume pelo ar Olha numa raiceira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando Minha morena me beijando Minha morena me beijando O alozão pro grupo Santa Bárbara Alô, peda da pera Alô, ainda são Impérios, joias e acessórios JT, contabilidade Braço de uma morena Chegou da nona E do meu velho A voz de caçador E tentação Minha morena me beijando O peito abelha Minha lupa malandrinha Vem lá, brecinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Olha numa esteira O meu sapato O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha Do meu caçador Olha que tentação Minha morena me beijando O peito abelha Minha lupa malandrinha Pela brecinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Ê, saudade de uma aglomeração, bebê Mais uma Ê, tá porrazão, menino Seu arraiado Robertinho Cambalas Olá, mineira Arim Rodrigues Dia 12 Vai ter Arim Rodrigues Na super festa Sorriso, moleque Volta os anos 90, ó Na minha casa tá sobrando espaço Quando é 21 pedaços Reservi só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede E a mão pra dar em vida Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Desse jeito você bota as unhas de fora Nosso amor não demora A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora Se diverte Você bota as unhas de fora E nosso amor não demora Canta aí, vai, 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 vai Pode vir de mala e cunha, amor Que eu não vou também aí Pro povo O nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém, vai, 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 vai Pode vir de mala e cunha, amor Eu não vou também aí Pro povo O nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Sobrando espaço E um pedaço E um pedaço Exerção pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede E a mão pra dar em vida Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Desse jeito você bota Alô, Ericka Lanches Muito obrigado, viu, Ericka Lanches Aqui de Candudos Alô, Demi, sonorização Te amamos Se diverte Desse jeito você bota as unhas de fora O nosso amor não demora O nome dele é Saulo Rebelo Pode vir de mala e cunha, amor Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém E de novo Pode vir de mala e cunha, amor Eu não vou também aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo A vela tá acabando, a vela Abraço especial Bola mais uma, bola mais uma, bola mais uma Ei! Um abraço especial pro meu amigo Denis Serra News Toma bola Brasil Guys Meu amigo Rudy Tamo junto! Amo você Já dá pra ver que teu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Eu até parece não se conhecer Eu vim querer A lega da saudade Vivendo em busca da felicidade Passou de tudo pra não te perder Eu vim querer Me toma conta do meu coração Já tá sabendo que essa paixão Que eu preciso Só acho você Vem, 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 vem Sabe que quando te vejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero o gosto do desejo Mata minha sede E fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Tá show papai? Tá show O que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Já dá pra ver que teu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece não se conhecer Meu vim querer Me dá felicidade Faço de tudo pra não te perder Meu vim querer Que toma conta do meu coração Alô, Sérgio Paulino Pague menos dois A sexta mais barata de candudos Sabe que quando te vejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero o gosto do meu beijo Mata minha sede E fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Chora que vem Alô, Fábio Doce Mel Alô, Bia Decorarte Ateliê Coisas de Maria Alô, Samila Alô, Bia Decorarte Ateliê Coisas de Maria